Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn James e eu vou fazer uns comentários aí sobre uma ex-atriz pornô que pagou 2 mil reais para um guru aí fazer uma simpatia pra ela fisgar o cantor Gustavo Lima ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar Música Estamos falando da ex-atriz pornô Deborah Dan Hill que pagou aí 2 mil reais para um guru espiritual a fim de fazer uma simpatia para fisgar o cantor Gustavo Lima que segundo ela, ela é extremamente apaixonada por ele Sou apaixonada por ele, seria uma ótima esposa até mesmo pelo meu currículo sei fazer tudo que um homem gosta, garantiu ela em comunicado enviado ao Senna Op que é o lugar onde eu estou lendo esta reportagem, tá? Atualmente com 27 anos, Deborah disse que Andressa, que é a ex do Gustavo Lima é muito apagada e que ele merece uma mulher como ela Ela é linda, mas muito apagada O Gustavo merece uma mulher como eu Sobre o passado de filmes pornográficos, Deborah disse não se envergonhar Todo mundo tem um passado, por muito tempo eu quis esquecer o meu, mas agora chega Sou quem sou e quem quiser me assumir terá que saber da minha história Nunca fui santa Bom, sobre essa questão de fazer simpatia, né De tipo, ai vou fazer um trabalhinho ali, existem vários nomes pra isso, né Mas eu acho gente, que relacionamento, quando a pessoa está com você, ela tem que estar com você Porque ela quer estar com você Eu discordo muito desse lance de fazer trabalho, simpatia Ah, vou fazer um trabalho com o pai de santo pra fulano voltar pra mim Cara, você quer amarrar uma pessoa com você na base de magia, de simpatia Trabalhando no mundo espiritual Eu acredito que esse não é o melhor caminho A pessoa tem que gostar de você por quem você é Porque você até pode trazer essa pessoa de volta Ou fazer com que essa pessoa se atraia a você Mas na base do que? Será que essa pessoa realmente gosta de você? Ou ela está atrelada a você por causa da simpatia que você fez? Eu acredito que existem outras formas da gente atrair as pessoas a nós E quais formas seriam essas, né Investindo no seu autodesenvolvimento Investindo em você, fazendo coisas interessantes Pra você se tornar uma mulher aí, atrativa E não somente para o outro Mas primeiro pra você Você olhar no espelho e falar Nossa, que mulherão Investir em cursos, em viagens Livros, filmes, séries Ter conteúdo, sabe É muito importante isso, gente Eu sou totalmente contra fazer simpatia Trabalho Treitiçaria Magia O nome que você quiser dar Para atrair alguém a você Ou para que alguém volte pra você Sabe Não faça isso Não é o melhor caminho Se a pessoa não quis voltar Porque ela não quis voltar Se a pessoa não se atraiu por você É porque ela não se atraiu por você Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo Eu tenho certeza que alguém vai se atrair Por aquilo que você é Pela sua essência Você não precisa mexer os pauzinhos Como falam no mundo espiritual Pra trazer alguém pra você Isso é muito sério E eu vejo muito isso Porque eu faço uma caminhada Perto aqui da trilha da minha casa Onde tem muitos trabalhos Trabalhos amorosos Porque eu vejo muita rosa vermelha Muito pano vermelho E as pessoas pagam caro por isso Porque elas não pagam só pelos ingredientes Elas pagam também para o Pai Santo Fazer o trabalho E eu fico pensando Cara, pra uma mulher chegar ao ponto De fazer um trabalho Pra um cara Tipo Voltar pra ela E tem algumas pessoas Que fazem trabalho até Pra casar e se separarem Gente O que está totalmente incorreto Em todos os níveis possíveis E imagináveis Mas eu fico pensando Essa pessoa Tipo Tá muito desesperada Cara Tá muito desesperada Gente Não precisa estar desesperada Desse jeito Por ninguém Pelo amor de Deus Eu sou uma mulher maravilhosa A tua hora vai chegar Uma pessoa bacana Uma pessoa especial Vai chegar nos teus caminhos Não precisa mexer Os pauzinhos Como o povo fala No mundo espiritual Porque vai chegar Tá bom? E vocês de casa O que você ajuda Essa mulher que pagou E ainda falou Ela ainda contou De uma boa Tipo Paguei dois mil Uma simpatia Para fisgar A pessoa não tem nem vergonha Ela já fala na cara Me deixa aqui nos comentários O que você achou disso Deixa o seu like Se inscreva no canal Me siga lá nas redes sociais E é isso aí Um beijão Faz um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fica na paz E até a próxima Tchau